Volve, passei, hein? Eu vou cair! Você é na troca de passe. E quem disse que isso é problema meu? Me levanta, baiano! Estou sozinho. Faz esse gol, pelo amor de Deus! Ó o cabalá, o cabalá, o cabalá no... O cabalá é onde, meu irmão? Da dentro, puxou, tocou do outro lado, Nathan. Pega lá, para, pega. Arrugou, bateu pro gol, passe! O cara burro! Você libera pro Everaldo pelo lado. Mãe na cabeça! Do lado direito, Gio... Tô vendo um objeto no céu aqui. Passou Everaldo. De cabeça! Meu Deus, eu não tenho mais! Tata seando testou lá dentro! Não sei de nada. Lá vai eu! Correu, bateu em cima da ba... Vai lá, vai lá! Saqueira voltou, mão salve na ca... Agora cê pedão! Vai dar uma... Nu, peguei, sem querer. Tira mentira, isso é mentira, isso é mentira! Pega! Lançando uma fresquinha! Seu foda... Pontei o cobra... Ponei do guaxi em mim! Meu Deus, eu não tenho mais! Tô toque do Tata seando lá dentro! Meu goleiro não fez uma defesa no jogo! E aí, entregando na direita! Vai no lançamento! Vem cruzamento! Eu vou cair! Agora eu peguei no pão melado de bora! Pega o pisapé agora! Nu, peguei, sem querer! Mare, me andou a pe... Tira! Tira! Toca pro pai! Pode deixar! Cai! Me derrubaram aqui! E aí, que voltou, tirou o Natan! De...